E aí galera, beleza? Estou aqui para dizer algo que em 2013 rolou muito em sites, blogs, na televisão, jornais, redes sociais, foi muito grande. Sobre não haverá Copa. 2014 chegou e para nossa surpresa foi uma das melhores e maiores Copas de todos os tempos, considerado por vários jornalistas, a imprensa internacional. E quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz por isso. Eu sou um amante do futebol e gosto, gosto do meu país também, fiquei muito feliz pelos brasileiros abraçarem os estrangeiros, serem hospitaleiros, serem receptivos. E eu quero passar para vocês esse vídeo que eu montei. Espero que gostem, beleza? Aproveita gente, valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí, galera, gostaram do vídeo que eu fiz? Espero que tenham gostado. Foi um vídeo feito por um amante do futebol, né? Obrigado.